Oi, gente! De volta aos vídeos desse canal. E falando em vídeo, você aí de casa já teve vontade de ser um youtuber? Você imagina a dificuldade que é pra produzir conteúdo nessa plataforma? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Roda a vinheta! Oi, gente! Voltei, estive afastada por um motivo muito importante, mas voltei agora. Teremos vídeos aqui nesse canal toda semana a partir de agora. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, porque esse canal tá completando 3 anos de aniversário do canal. Olha, eu comprei até um balão, mas ele murchou, porque aí eu acabei indo trabalhar em Manaus e não deu tempo de gravar. Mas só pra mostrar pra vocês que eu tive a boa intenção de fazer uma festa, de comemorar o vídeo do canal. Não deu tempo, né, gente? Mas o que vale é a intenção. Esse canal está completando 3 anos. Eu entrei no YouTube em 2010, só que eu só comecei a produzir conteúdo há 3 anos atrás. E assim, gente, o começo não é fácil pra ninguém. Eu comecei porque eu sou exibida, né? Porque, vocês sabem, eu gosto de uma câmera. Eu queria compartilhar um pouco das minhas vivências pra incentivar outras pessoas a não desistirem dos seus sonhos. Vocês sabem que eu amo compartilhar histórias de superação. Mas no começo, não tinha câmera. No começo, era tudo mato. Não tinha luz de boa qualidade, microfone. Eu imagino que, pra muitos youtubers, seja assim. Um começo bem difícil. Eu lembro que a gente sempre produzia conteúdo no domingo à noite. Final de semana passava correndo, né? Domingo à noite, a gente sentava e falava, não, vamos gravar. E aí, inexperiência, a gente ficava quebrando a cabeça. A gente, assim, né? Eu e o Denis, o produtor. E aí, a gente vibrava com cada engajamento que surgia. Com cada like, cada comentário, cada inscrito. A gente vibrava com cada um. Antes de eu entrar no Big Brother, tava com uns 200. Quando eu saí, já tinha muito mais gente aqui. Hoje, já somos muito mais nesse canal, Thelminha. E eu fico muito feliz e fico lembrando. Eu vou até deixar aqui um link pra vocês do meu primeiro vídeo, como foi. E vocês vão conseguir sentir essa diferença, tanto de experiência, como de qualidade no vídeo. Nem todo mundo tem condições de pagar um editor, porque não é fácil editar vídeo. Dá muito trabalho. No começo, foi tudo bem difícil. Eu sentia que o meu canal era como se fosse uma agulha no palheiro. Tipo, as pessoas nunca iam enxergar, nunca iam ver o meu canal. E eu imagino a quantidade de criadores de conteúdo que se sentem assim também. Agora vocês podem imaginar, se já é difícil pra todas as pessoas, imagina pra um produtor de conteúdo negro. Quantos produtores de conteúdo negro você segue? Quantos youtubers negros estão aí na sua lista? É muito mais difícil, né gente? Porque infelizmente, a gente vive num país muito desigual. A gente tem provas de racismo estrutural aí escancarado, todos os dias. A gente tem uma diferença salarial de mais de 45%. Isso é estatístico, tem pesquisas que comprovam isso. Então, tudo que a gente tiver de política afirmativa, de oportunidades pra gente quebrar essas diferenças, é bem-vindo. Cotas, apoio, incentivo. E foi pensando nisso que o YouTube criou o fundo Vozes Negras. Depois da morte de George Floyd, todo o movimento que surgiu em decorrência dela, o movimento Vidas Negras Importam. O YouTube pensou, a gente precisa dar mais visibilidade pra esses criadores. A gente precisa potencializar essas vozes. E foi daí que surgiu o fundo Vozes Negras, o YouTube selecionou 132 canais no mundo pra poder investir. Pra que esses criadores consigam não só comprar um material adequado, mas que também tenham aulas, orientação, capacitação. Um baita incentivo, né gente? E como presente de aniversário, esta criança foi um dos selecionados do nosso canal, Thelminha. Bota a palma aí, gente. Bota a palma aí, produção. Nós fomos selecionados. Nós somos um desses 132 canais. E o YouTube tá apoiando, tá investindo. Nossa foto, gente, a foto dos criadores de conteúdo do fundo Vozes Negras vai passar, sabe onde, minha gente? Lá nos outdoors da Times Square. Porque YouTube é internacional, né? Aos poucos a gente vai zerando a vida, né? Tá lá na Times Square, nos outdoors tudo. E é isso. Eu tô muito feliz. Quero compartilhar aqui com vocês também os outros criadores de conteúdo, tá? Eu vou falar o nome de todos eles. Produção, coloca aqui a thumb e-mail de todos eles. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de todos esses canais. Vamos lá! E os felizardos, os ganhadores do Oscar e de todo esse apoio que a gente sempre precisou, esse lugar de fala, são... Muito legal, né, gente? Gente, a gente vai somar e a gente vai cada vez mais potencializar. Há um tempo atrás, tava rolando aí, não tava, uma discussão na internet de outras plataformas e aplicativos que o pessoal falou que existiam lá uns algoritmos que não entregavam fotos das pessoas negras, que tinha até um vínculo racista. Muitas pessoas foram atrás, foram cobrar, foram pesquisar. Existe o lado ruim, mas a gente tá aqui hoje, nesse vídeo, pra exaltar que existe o lado bom. Que outras marcas, outras empresas tomem como exemplo o YouTube e invista, incentive e apoie criadores de conteúdo negros. Ai, eu tô muito feliz! Não para de passar a moto no meio dessa gravação pra invadir o nosso vídeo. Cê tá vendo, gente? Criar conteúdo não é fácil. Eu quero que vocês deixem aqui duas coisas. Primeiro, quais os assuntos vocês querem assistir nesse canal? Porque, olha, durante esse ano vai ter muita coisa legal, vai ter muita novidade aqui, vai ter muita troca de conteúdo aqui pra gente se divertir muito. E outra coisa, vamos fazer uma corrente do bem aqui. Deixa aqui nos comentários, você que é um YouTuber, que tá começando aí do zero. Vamos um seguir o outro, vamos potencializar cada vez mais a nossa voz. Eu tô muito feliz, né? Cês sabem que eu gosto muito de produzir conteúdo aqui pro YouTube. Muito obrigada por todas as coisas boas que estão aí acontecendo. Boa sorte a todos os influenciadores, criadores de conteúdo. Espero quando passar essa pandemia, a gente poder fazer um festão aí do Vozes Negras, do YouTube Black. É nóis! Um beijo! Semana que vem tamo aqui, hein? Até o próximo vídeo.